E aí meus bidos feiticeiros, e aí meus bidos androides, bom galera, eu tô muito suado, meu Deus, tá muito calor São muitas directions, uma atrás da outra, sabe, eu disse que eu estava com saudade de reaction Mas eu não sabia que a Marvel estava com esses planos de fazer eu gravar tanto E na verdade é um sentimento muito gostoso, é muito bom estar aqui com vocês Só para reagir a um simples trailer e que não dá muito trabalho, entendeu, de editar ou algo assim, de postar E vocês adoram ver, então é muito bom pra mim Nada daqui é fake em quando eu reajo E foi por isso que eu comecei um canal basicamente, né, a reagir Porque eu reagia muito e a galera falava, mano, cria um canal porque você vai reagir bastante e a galera vai adorar Então, bom, tá aí uma motivação da criação do canal Enfim, se você não viu as reactions anteriores, eu tenho dois avisos Primeiro que este vídeo teria alguns cortes durante a reação Porque o YouTube tá muito chato e ele tá desmonetizando tudo Então eu vou tentar dar uma rasteira nele E, caso você não tenha visto os outros vídeos, veja os outros vídeos e aproveite e veja um vídeo do Irmão Urso Que saiu no sábado e que eu fiz com um coração, muito carinho E que é um vídeo totalmente diferente em relação ao canal E que eu busco trazer mais daquele tipo para o canal Beleza? Então dá um apoio aí que vai ser muito legal Focando agora em WandaVision Se você está aqui no canal faz um tempo, você sabe que essa série que eu estou mais animado e empolgado de todas Então, eu quis deixar aqui por penúltimo Porque, sinceramente, cara, vai trabalhar multiverso Vai trabalhar a loucura da Feiticeira Scarlet Vai trabalhar a Dinastia M, vai trabalhar os quadrinhos do Visão E só tem coisa boa para poder acontecer, sabe? É uma série que tá prometendo bastante Eu estou muito empolgado, principalmente porque ela vai estar altamente conectada com o Doutor Estranho Então, vamos reagir e ver o que esse novo trailer vai trazer demais Que não seja muita confusão e realidades alternativas da Wanda com o Visão Eu baixei dublado, sorry Mano, que legal Nossa, eu arrepiei, mano Acho que tem algo errado aqui Mano, nossa, eu estou muito empolgado, meu Deus Mano, essa série vai ser incrível, cara Vai ser uma das melhores séries super-herói Que se dane, eu estou botando hype mesmo Nossa, cara Você tá louco, cara Mano Se você manja do simples fato de que a Wanda meteu já o louco nos quadrinhos Por causa dos poderes dela Essa série, ela vai trabalhar isso E ela vai trabalhar o Visão E ela tá com uma pegada de trabalhar com realidades alternativas E esse lance de em preto e branco 4x3, vida feliz Série americana de anos 60 Depois série americana de anos 80 E aí agora, atual, sabe Ao mesmo tempo que vai bugando a realidade E aí agora eles estão percebendo que tem algo errado Só que agora eles vão tentar tirar essa coisa boa deles E aí a Wanda falando Vamos lutar por isso E o Visão junto E aí tipo, nossa Mano, eu tô imaginando A SHIELD e o mundo caindo em cima E a Wanda e o Visão defender esse lar, entendeu Então, olha Olha, essa série Ela tem tudo pra ser O que normalmente eu falo de Demolidor Que é aquela série Aquela adaptação dos quadrinhos Que ao mesmo tempo que faz algo diferente Homenageia pra um caramba Os quadrinhos da essência, entendeu Eu já quero chutar aqui Que por mim o primeiro episódio vai começar exatamente em preto e branco 4x3 E aí chegando no finalzinho do episódio Ou na metade do episódio Pra se for uma série bem rápida, né Em relação a acontecimentos A Wanda, ela vai trazer a cor assim Sabe aquela cena dela trazendo a cor? Eu imagino exatamente que o começo da série Vai ser preto e branco Vai ser exatamente este mundo Que é estranho e ao mesmo tempo muito cômico E ao mesmo tempo muitos anos 60 E aí a Wanda vai mexer os poderes dela E aí vai virar a cor E aí, sabe Tem algo de errado Mas tem algo de estranho Tem algo de muito legal E aí, pá Vem o próximo episódio E aí o próximo episódio foca exatamente Neste poder Você vê ali muitas vezes ela brincando Ela mudando com as coisas Com a realidade E aí, irmão Quando chegar no terceiro episódio As coisas já vão começar a dar mal Entendeu? Sabe Ela vai perceber que tem algo de errado As pessoas vão perceber que tem algo de errado E aí Aí o bicho vai pegar, entendeu? Vai ter luta Vai ter luta por esta casa Por esta família Por esta coisa Que só ela e o Visão estão criando E que na verdade Não é ela e o Visão, né? Porque o Visão está morto E ela mexendo com a joia Eu nem sei o que aquilo quer dizer, cara Eu não sei se vai ser uma referência A Vinhadores Guerra Infinita Em relação ao fato de que ela destruiu a joia, né? Ou o fato de que ela está criando uma joia do infinito Com os poderes dela E sim A banda é capaz de fazer isso Ela traz o Visão dessa forma Talvez seja exatamente a origem do Visão Ela criando a joia primeiro E depois criando o formato do corpo Ou então exatamente Após a morte do Visão Ou algo do tipo Ela trabalhando com a joia ali Mexendo e alterando as realidades Olha, cara Isso está sensacional A forma Toda hora que eles dão essa brincadeira de Eu não sei quem eu sou Ou que você está morto É isso que eu quero É essa coisa estranha Essa coisa de que tem algo de errado Na realidade E que vai sendo demonstrado aos poucos Isso por mim Episódio que tem essas coisas Por mim são sempre os melhores, assim É aquele episódio que brinca com a realidade De que tem algo de errado E você não sabe o que está acontecendo Mas aí você vai descobrindo aos poucos E aí eu acho que vai ter isso E aí no final, mano Vai explodir o bagaceiro inteiro E aí A Wanda vai encontrar o Doutor Estranho E eu queria dizer isso Eu estava pensando agora A Wanda Visão é uma série Que vai ter só uma temporada, né Eu não acho que essa série Vai ser algo de cinco temporadas Ou algo assim Vai ser uma série só Para trabalhar a Wanda E conectar com os acontecimentos De Doutor Estranho 2, sabe Eu não acho que depois de Doutor Estranho 2 Vai ter uma segunda temporada de Wanda Visão Ou que vão voltar a trabalhar com a Wanda De uma forma no seriado, assim Eu acho que a partir do momento Que acontecer o que vai acontecer No final dessa temporada Vai jogar para o Doutor Estranho 2 Depois vai jogar para o universo cinematográfico da Marvel E aí a merda vai feder, entendeu Então Com certeza tem tudo para ser uma das melhores séries superiores Porque quanto menos temporada E quanto melhor for de qualidade Filho, você está ali nos tópicos Sabe De top 5 Então Olha Eu realmente Eu desculpa, gente Eu não sei Pode ter gente que acha estranho Pode ter gente que não goste do fato De trabalhar um 3x4 Sabe 4x3 Em relação a tudo preto e branco E essa coisa diferente E essa coisa estranha Mas Realidade alternativa Por mim é uma coisa que sempre chama atenção E que Principalmente sendo trabalhado com Wanda e com Visão Onde tem essência Tem fonte dos quadrinhos para isso Tem tudo para ser perfeito E Vindo da Marvel E vindo de uma forma Que realmente não está parecendo Fórmula Marvel E sim algo para despirocar a cabeça É difícil não guardar o hype Entendeu Então Eu quero que você deixe aí nos comentários O que você achou deste trailer O quão hypado você está Para essa série Juro Se a Marvel soltar essa série Episódio por semana Eu vou fazer o que eu não estou acostumado Eu vou ver um episódio por semana Porque eu não vou aguentar me segurar Na maioria das séries eu falo assim Não, eu vou esperar sair todos os episódios Aí eu vou ver a ponte Wanda e Visão Não vai dar Se sair um episódio por semana Eu vou reagir Eu vou vir comentar aqui de cada episódio Porque eu estou hypado demais Para essa série E eu espero realmente Que vocês estejam tão hypados quanto eu Deixe aí nos comentários Quais são as suas expectativas Para Wanda e Visão O que você acha que Essa série vai trazer De modificação Para o futuro da Marvel E você acha realmente Que Wanda e Visão Vai acabar só em uma temporada Ou que ela vai ter mais que isso Após Doutor de Seren 2 Deixe aí nos comentários Obrigado por assistir o vídeo até aqui Valeu A gente se vê Na uma Na última Reaction De Capitão América E Falcão Não, calma O que? A gente se vê Na última Reaction De Capitão América E Soldado Invernal Valeu Falou Tchau Tchau Tchau, tchau.